Ter um abacateiro em casa, plantado, a partir da enxertia, garante um tempo menor de crescimento da planta. Essa e outras dicas de enxertia do abacateiro você aprende hoje no quadro Emater Responde. Emater Responde de hoje veio até o Centro de Treinamento de Agricultores da Emater na cidade de Nova Petrópolis para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora Nilza Bastos, que reside na cidade de Alegrete. Ela informa que fez uma muda de abacate plantando o caroço e gostaria de saber se no momento de plantar a muda ela deve tirar ou não o caroço e qual a dica técnica para que esse abacateiro dê frutos o mais rápido possível. E quem vai responder a dúvida técnica da dona Nilza é o engenheiro agrônomo da Emater, Enio Todeschini. É contigo, Enio. Dona Nilza, a questão de plantio do abacateiro começa com a semente, que a gente conhece ela como caroço. Ela é fundamental no primeiro ciclo, no primeiro ano de vida, por causa dos nutrientes que contém. É praticamente ela que vai suprir a muda e fazê-la crescer. Então o caroço pode ficar que a planta mesmo e o tempo se encarregam de consumir esse caroço e não tem problema nenhum, a muda ela responde perfeitamente e depois com as raízes já no substrato ou no solo ela vai se alimentar então do solo substrato e já com a semente consumida. Então, aqui nós temos a muda originária da semente ou caroço que podemos chamar de porta-enxerto ou cavalo e nós vamos cortar numa altura, preservando de preferência umas duas, três folhas abaixo que são essas folhas que vão carrear, vão trazer, vão puxar água para cima para abastecer a parte que nós vamos fazer o enxerto que vamos adicionar aqui em cima. Essa plantinha tem que ter uma consistência semilinhosa e ter em torno de um centímetro de diâmetro. Facilita muito o trabalho e o pegamento. Então, em primeiro lugar, vamos retirar a copa do porta-enxerto e vamos buscar uma variedade que a gente quer chamada a copa, né, para a formação da copa e assim, quando houver pegamento ou desenvolvimento nós teremos uma muda, né, das duas partes de agora o porta-enxerto e o enxerto, uma só chamada muda enxertada. Então, é importante também estar num estágio semilinhoso o diâmetro do porta-enxerto e do enxerto devem ser quanto mais próximos, quanto mais semelhantes, melhor porque nós vamos ter que fazer coincidir de preferência os dois lados do calibre do tronquinho que é onde que tem o pegamento ou seja, entre a casca e o lenho tem uma região chamada câmbio que é aí que vai dar o encaixe e a muda se desenvolverá. Então, vamos partir para a produção do enxerto retire-se as folhas tem que ter cuidado para não machucar as gemas que estão aí em cada axila foliar tem uma gema essa pode, e esperemos que ela desenvolva todas ou pelo menos uma que vai dar o futuro à nossa planta agora vamos fazer uma fenda aqui no porta-enxerto aproximadamente 3 centímetros que vai receber essa parte superior que nela a gente vai fazer uma chamada cunha aqui está a cunha ela tem que terminar realmente em zero ser bem proporcional os dois lados e bem afiada, bem afinada no final e é só encaixar aqui fixa bem de preferência, como eu falei o mesmo diâmetro, o mesmo calibre para que os dois lados da casca coincida deste lado e deste também aí nós vamos ter uma garantia mais de pegamento aqui também é importante que sobre um espaçozinho cortado porque se eu aprofundar isto aqui e enterrar tudo na muda esta parte da casca não vai ter pegamento internamente com o lenho então sempre uma partezinha deste lado e também deste outro a importância de sobrar um pouquinho do lenho cortado o seguinte passo é a fixação aqui estão as três folhas que nós falamos as duas folhas importantíssimas para puxar água e abastecer toda esta parte estranha aqui em cima no topo da mudinha que é o nosso porta enxerto ou cavalo agora a fixação com um fitilho qualquer e vamos amarar sempre de baixo para cima formando igual um telhado se eu começar de cima para baixo não vai estar uma camada sobreposta e vai entrar água e a umidade aqui não é desejável para o pegamento e o desenvolvimento da fruta desculpe da planta tem que puxar bem amarar muito bem fixar bem isto aqui para ter um contato íntimo entre as duas madeiras e assim haver uma fusão de ambas no final a gente dá uma esticadinha o passo seguinte nós temos que proteger essa parte da desidratação principalmente calor e o vento porque aqui apenas uma encostia das madeiras não vai suprimir a água que vai perder aqui no caso a gente vai usar essa fita biodegradável essa fita biodegradável ela é elástica ela é formada de amido de milho e ela é bem prática para esse uso aqui também sempre de baixo para cima e eu vou fazendo o envoltório de todas as partes que compõem a copa a futura copa no caso de uma uma enxertia mais doméstica mais prática pode-se usar isto aqui é uma coisa ou outra então vamos fazer as duas as duas práticas é só a gente aperta aqui para tirar o ar e pronto é uma ou outra é a fita ou o saquinho plástico aqui no caso se usa para fixar um fitilho um barbante qualquer qualquer instrumento qualquer meio para fixar a embalagem passa parte de baixo e fixa da mesma maneira que antes então o que que vai o que que vai acontecer agora em diante precisa tomar cuidado primeiro isto aqui em torno de 20 a 30 dias vai começar despertar as gemas quando começa a se ver a gema despertando é bom retirar esse plástico aqui se for o saquinho isto aqui essa fita não precisa a gema rompe isso aqui é bem é bem frágil outro detalhe muito importante aqui nas axilas das folhas mesmo das caídas vai acontecer o seguinte as gemas que estavam dormentes vão acordar porque nós retiramos a parte superior e a planta tenta recuperar vamos dizer assim a cabeça dela então vão acordar vão germinar as gemas e vão ter que ser retiradas senão ela vai roubar a força os nutrientes que devem ser mandados para cá resumindo aqui nós temos o porta enxerto o cavalo o enxerto a parte que a gente escolheu da variedade desejada feito a enxertia em fendas cheias ou outra forma de chamá-la é garfagem simples fixa bem a junção das duas e depois um envoltório aqui para evitar a desidratação reforçando a enxertia é uma técnica para reduzir o tempo de juvenilidade da planta porque uma muda de pé franco levaria seis, sete, oito anos para produzir assim nós estamos reduzindo dois terços em dois, três anos essa muda que saiu daqui vai estará produzindo frutos no caso abacates e aí oito anos